Pai, e no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu ordeno que toda a tristeza, todo o desânimo, abandona a mente dessa pessoa que acabou de entrar nessa transmissão. Eu dou uma ordem, espírito de tristeza, solta a vida dessa pessoa imediatamente, vamos, espírito de angústia, de desânimo, você é o desânimo nos pensamentos desta pessoa. Ouça minha voz, espírito maligno, espírito do mal, e abandone o coração dessa pessoa agora, imediatamente. Eu te ordeno, no poderoso nome do Senhor dos Exércitos, solta a mente, abandona os pensamentos. Você é uma agonia na alma dessa pessoa. Você é uma angústia no seu coração. Então, escute a minha voz e abandona a vida desse homem, a vida dessa mulher. Você atende pelo nome de ansiedade. Essa pessoa se encontra muito ansiosa. Abandona agora. Eu uso o poder da fé agora, o maravilhoso poder da fé, para enriquecer essa pessoa, para que ela se torne rica, próspera, abundante, transbordante na vida financeira. E eu te ordeno, sai dessa vida agora, espírito maligno. Você entrou por causa de um feitiço. Por causa de uma bruxaria. Uma magia, um encantamento. Você entrou quando essa pessoa estava fraca na fé. Ela estava enfrentando muitas tribulações. E você se aproveitou. Espírito maligno, você entrou na fraqueza dessa pessoa. Essa pessoa estava se sentindo fraca. Ela estava enfrentando várias tribulações. Muitas perseguições. E um terrível deserto. E você se aproveitou. Entrou na vida dela, na vida dele. E está atormentando desde então. Essa pessoa não sabe mais o que fazer. Ela está endividada. Ela deve muito. Ela não sabe como vai pagar. Mas agora eu uso o maravilhoso poder da fé. Para que essa pessoa se torne rica. Se torne rico. Prospere. Cresça muito na vida econômica. A unção desta oração. Desse clamor. Entra na casa dessa pessoa. Entra nos ouvidos. No coração, na mente, nos pensamentos. E começa a limpar. Todo espírito de miséria. Espírito de fracasso. De derrota. De humilhação financeira. A mão do Deus Todo-Poderoso. Te repreende agora, espírito mal. Abandona agora. Agora, eu te ordeno. A minha voz está cheia de unção. A minha voz está plenamente ungida. Pela unção do Espírito de Deus. E você, espírito maligno. Abandona a vida dessa pessoa agora. O seu nome é miséria. O seu nome é vida miserável. O seu nome é vida limitante. O seu nome é falta de dinheiro. É dívida. É amarração financeira. E eu uso o maravilhoso poder da fé. Para remover o sofrimento financeiro. Que você tem causado na vida desse homem e dessa mulher. Escuta a minha voz. Bata em retirada agora. Abandona os negócios. A vida profissional. A vida material dessa pessoa. Os bens. Você é obrigado a sair. Fogo do Espírito de Deus. Para queimar toda a miséria. No poderoso nome de Jesus. Meu pai. Abraça essa pessoa com um abraço de prosperidade. Aquele abraço que o senhor deu em Isaac. E a vida dele mudou. Porque quando o senhor abraçou a causa de Isaac. Ele saiu da fome. Da miséria. E se tornou riquíssimo. Conforme está escrito em Gênesis 26. Versículo 11, 12, 13. O senhor prosperou Isaac. Ele se tornou rico. Ele se tornou riquíssimo. Porque o senhor não deixa os teus filhos. Na miséria. Na miséria. Na amarração. Aqueles que clamam. Aqueles que buscam o senhor. Recebem a vitória. Então, meu pai. No nome de Jesus. Eu tenho certeza absoluta. Que o espírito de miséria. Ele está caindo agora por terra. O espírito de miséria. Que estava atormentando a vida deste homem e desta mulher. Ele está sendo agora acorrentado. Correntes de Deus. Correntes do senhor dos exércitos. Para prender o espírito de miséria. Para acorrentar o espírito de escassez. De pobreza. De amarração. Eu sou abundante. Eu sou transbordante. Eu sou próspero. Afirma agora com toda a tua fé. Dentro da tua casa. Do teu carro. Do teu trabalho. Aonde você estiver agora. Na rua. Ouvindo pelo fone de ouvidos. Talvez voltando para casa. Ou indo trabalhar. Afirma comigo. Eu sou abundante. Eu sou transbordante. Eu sou próspero. Eu tenho a bênção plena de Deus na minha vida. A partir de hoje. E eu vou prosperar. Eu vou me libertar da escassez. Eu vou me libertar. De toda a miséria. Da vida de pobreza. Da vida limitada. Economicamente falando. Eu vou aos savôs como a águia. Eu vou glorificar o nome de Jesus na minha vida econômica. Conquistando. Prosperando. Alcançando os meus objetivos. E nós repreendemos. E nós repreendemos. Eu estou me dirigindo ao espírito de escassez. De miséria. De amarração. Solta as mãos deste homem. As mãos desta mulher. Você se alojou nas mãos. Tudo que essa pessoa toca. Amarra. Dá errado. Começa a dar problema. Porque você entrou nas mãos dessa pessoa. E essa pessoa. Ela não consegue mais tocar em muito dinheiro. Em muita prosperidade. Em muita fartura. Você amarrou a vida. Econômica dessa pessoa. Você veio com o poder da miséria. Do fracasso. Da derrota. E pegou essa pessoa em um momento de fraqueza. Em um momento. Aonde ela não tinha forças. Você agiu. Na fraqueza dessa pessoa. Ela tomou decisões precipitadas. Ela se endividou. Ela acumulou muitas dívidas. Mas agora eu te ordeno pela fé. Espírito maligno. Solta a vida dessa pessoa imediatamente. Eu te ordeno. A minha fé. Quebra agora. Todas as correntes. Malignas. A minha fé. Expulsa todo o mal. Você vai sair. Da mente dessa pessoa. Você colocou na mente dessa pessoa. Que não tem mais jeito. Que não dá. Que não há saída. Você fez essa pessoa esquecer. Que quem criou o universo. Foi Deus. Você fez essa pessoa esquecer. Que quem criou tudo. Que quem criou tudo. O universo. As estrelas. Os planetas. Os cometas. Quem criou. Tudo. Foi o Deus vivo. O Senhor do universo. Que nós estamos clamando agora. E em nome dele. Eu te ordeno. Abandona a vida dessa pessoa. Abandona a causa na justiça. O dinheiro que está trancado. Amarrado. Essa pessoa tem passado maus bocados. Recebendo cobranças. Ligações de cobranças. Mensagens de cobrança. E-mails de cobranças. Essa pessoa tem passado por momentos terríveis. E eu estou aqui como homem de Deus. Para te repreender espírito miserável. Espírito de miséria. Você esvaziou a conta bancária dessa pessoa. Essa pessoa está no vermelho no banco. Ela não tem dinheiro para nada. Ela está pensando como que será o Natal. O final de ano dela. Você colocou uma variedade de problemas financeiros. E eu estou te ordenando. Abandona a vida, o corpo, a mente, os pensamentos dessa pessoa. Abandona agora. Fogo de Deus para remover todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abandona agora. Solta agora. Se a voz que essa pessoa está ouvindo agora, através desta transmissão, é voz de homem verdadeiro de Deus, de profeta verdadeiro, e não profeta falso. Se é voz de profeta, de Deus, voz ungida pelo Espírito de Deus, então abandona a mente desse empresário. Abandona a mente dessa empresária, porque eu já vejo essa pessoa como empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, investidor, investidora. Eu já vejo essa pessoa dando a volta por cima. Então, se a voz que essa pessoa está ouvindo, é voz de homem de Deus, eu ordeno o Espírito do mal. Solta a vida dessa pessoa imediatamente. Essa pessoa vai prosperar pela fé. Ela não tinha nenhum poder para usar, agora ela tem o poder da fé. Ela estava esvaziada, sem saber o que fazer, o que falar, como agir. Mas graças a Deus, graças ao Senhor do Universo, gratidão, Senhor do Universo, que me trouxe aqui como profeta da prosperidade, profeta verdadeiro do Senhor. E nesse momento, eu removo o mal da vida dessa pessoa. Eu expulso a miséria. Eu expulso a pobreza. Eu repreendo as dívidas. Os pensamentos negativos. As palavras negativas. Eu repreendo. Eu expulso da vida dessa pessoa todo o mal que está colocando ela para baixo. O espírito do mal que está puxando essa pessoa para trás. Porque o mal quer que essa pessoa ande para trás. Mas Deus deu olhos na frente. É porque você tem que andar para frente. Os dedos dos teus pés apontam para frente. Porque você tem que andar para frente. Você não nasceu para ficar prostado. Sentado. Você nasceu para se erguer. Para se movimentar. Para andar. Para se mover. Então, em nome de Jesus, nós ordenamos. Espírito do mal. Abandona a vida dessa pessoa completamente. Sai da mente. Sai dos pensamentos. Sai também do subconsciente. Lá nas profundezas do coração e da alma do espírito dessa pessoa. Você colocou um problema lá. A raiz da destruição na vida dessa pessoa está lá nas profundezas da alma. Você, espírito mal, colocou um problema lá. Uma inflamação espiritual. Uma infecção espiritual. Uma miséria espiritual. lá nas profundezas da alma, do coração, do espírito dessa pessoa, dos pensamentos. e isso é o que causa o desânimo. E é isso que causa a tristeza. Eu ordeno. Abandona. Vai embora com tudo que é seu. Com a miséria que é sua. Com a tristeza que te pertence. Vai embora, espírito mal. Vai embora dessa casa, dessa vida, da mente, dos pensamentos, da alma, do espírito, do corpo, do sangue, dos ossos. Abandona as mãos dessa pessoa. Eu ordeno o espírito que trabalha colocando muitas provações e perseguições na vida dessa pessoa. Essa pessoa sempre tem alguém se tornando inimigo dela. Provocando ela. atribulando a vida dela. Difamando. Cometendo injustiça. Eu te ordeno, espírito mal. Você se alogiou na vida dessa pessoa. E não é de hoje. Já faz muito tempo que ela sofre. Já faz muito tempo que ela passa por grandes lutas. Já faz muitos anos que ela não sabe o que é ser feliz. porque você verdadeiramente montou nos ombros dessa pessoa. Ela sente um cansaço, uma falta de ar, uma tontura. Ela sente um mal-estar, uma agonia. Ela vive cheia de maus pressentimentos. É um desânimo infernal, terrível, dominando a mente, a vida dessa pessoa. Porque você é o provocador do mal. então abandona agora. Você quer que essa pessoa se torne depressiva, se torne uma pessoa ansiosa, se torne uma pessoa pra baixo, desanimada, abatida, que não quer nada com a vida, que vive por viver e que não luta, que não tem sonhos. Você quer apagar a vida dessa pessoa. Você quer que essa pessoa se torne uma pessoa nula, excluída de tudo, sem conexões, mas em nome de Jesus, eu removo você agora dessa vida, espírito mau. Eu enfrento você. Se essa pessoa está sem fé, desanimada, se essa pessoa está com os citomas do sofrimento espiritual, eu uso a minha fé pra remover você, espírito mau. abandona a vida dessa pessoa, abandona o corpo desta pessoa, abandona os sentimentos, os pensamentos, as emoções, abandona a razão dessa pessoa. Ela perdeu a vontade até de viver em alguns momentos, porque é você, espírito mau, trabalhando contra ela, mas no poderoso nome de Jesus, eu te ordeno, abandona o corpo inteiro dessa pessoa, abandona desde a planta dos pés até o último fio de cabelo da cabeça, abandona agora, vai saindo do sangue, vai saindo dos nervos, dos músculos, dos órgãos vitais, dos órgãos internos, de todos os órgãos do corpo, sai do estômago, sai do útero, sai da bexiga, sai das pernas, dos braços, sai do cérebro, da mente, dos pensamentos, você é obrigado a sair, eu ordeno, você é obrigado a sair dessa vida, no nome de Jesus, você que está causando muitas dores no corpo, essa pessoa vive com dores, essa pessoa vive mal, ela tem vários problemas, ela nem sabe contar o tanto de problemas que ela tem, você é o causador, e eu te ordeno, na minha fé, na unção que Deus me conferiu, eu te ordeno, abandone agora, abandone essa vida, abandone esse corpo, abandone essa casa, essa família, no nome de Jesus, eu te peço meu Deus, passe de vida em vida, de pessoa em pessoa, e vai abençoando, vai mudando a vida dessa pessoa, vai dando a ela alegria, paz, tranquilidade, vai removendo a ansiedade, vai removendo o medo, vai removendo a perturbação, vai removendo a aflição, vai removendo o desgosto de viver, a angústia de viver, vai removendo meu pai, tudo que não presta, vai removendo do corpo dessa pessoa, toda a sombra de desânimo, de tristeza, de angústia, vai removendo a inveja, o olho grande, a bruxaria, a magia, o encantamento, vai removendo tudo que tem perturbado, preocupado a vida dessa pessoa, porque meu pai, nós cremos, a nossa fé é muito alta, a nossa fé, meu pai, é muito grande, no poderoso nome do teu filho amado, nosso senhor Jesus Cristo, então eu ordeno no poderoso nome de Jesus Cristo, eu uno a minha fé ou você que está aqui do outro lado clamando comigo, eu uno a minha fé com você e nós determinamos, vai embora todo o mal, vai embora tudo que não presta, vai embora tudo que está atrasando, que está parando, paralisando a vida dessa pessoa, vai embora no nome de Jesus, ah meu Deus, vai tocando, vai abençoando, vai dando alegria a esse coração, vai animando essa vida, vai dizendo para ela que ela não está só, vai enviando anjos dentro dessa casa, vai removendo todas as trevas que estiver dentro dessa casa, todas as trevas que coloca medo, que coloca meu pai muitos maus pressentimentos, que vai desanimando, preocupando, que vai afligindo essa pessoa, eu declaro a bênção do senhor na vida dela, eu declaro a bênção na vida dessa pessoa, na família, no lar, em nome de Jesus, essa pessoa vai prosperar, essa pessoa vai crescer, essa pessoa vai dar a volta por cima, essa pessoa meu pai vai crescer abundantemente, ela vai dar a volta por cima, ela vai prosperar, ela vai sair dessa situação, ela vai se levantar, ela vai olhar para frente, ela vai dar um passo para frente, ela vai sair dessa prostração, ela vai sair desse desânimo, ela vai sair Desse desespero, desse medo Dessa preocupação Essa ansiedade vai indo embora Essa tristeza também vai embora Essas dores no corpo vai embora Essas trevas que tem cercado a vida dessa pessoa Vai embora Se não for pela fé dessa pessoa É pela minha fé Se não for pela fé deste homem e desta mulher Mas é pela minha fé Todo mal vai saindo Todo mal vai desalojando Vai desaparecendo Da vida dessa pessoa No nome do Senhor Jesus Eu vou orar meu Pai a noite inteira A madrugada inteira em favor dessa pessoa Mas eu vou ver algo bom acontecendo Eu vou ver algo bom acontecendo Eu vou enxergar Essa pessoa sendo liberta Sinta a libertação agora Sinta o poder de Deus te libertando Sinta a unção de Deus te curando Te restaurando Removendo as dores, removendo o medo Removendo o desespero Vai tocando meu Pai Eu peço a tua ajuda Eu peço a tua misericórdia Sobre a vida dessa pessoa Sobre a casa dessa pessoa Eu peço meu Pai que o Senhor vai tocando Vai abençoando Vai transformando Vai entregando paz Vai entregando alegria Vai entregando força Vai entregando prosperidade Em nome de Jesus Eu posso ver meu Pai A prosperidade chegando A vitória acontecendo O milagre chegando A bênção chegando Ora comigo com fé Começa a passear dentro da tua casa De preferência com os pés descalços Pisa Aonde você pisar será seu Se essa casa não é sua Você vai comprar Se você tem o sonho de continuar morando aí Você vai sair do aluguel Vai abençoando a tua casa Abençoa a tua cama Abençoa a tua geladeira Abençoa a porta de entrada Abençoa as janelas As paredes Vai abençoando a tua cama Onde você dorme E vai profetizando milagres Vai profetizando vitórias Vai profetizando libertação Deus está agindo Está acontecendo milagre Está acontecendo vitória Deus já está tocando na tua vida Tem algo grande que vai acontecer Tem um milagre forte chegando pra você Tem uma bênção muito grande Que Deus está entregando Crê somente Não duvida Ora com fé Ora com força Ora com fervor Determina a tua vitória Determina teu milagre Profetiza a tua bênção Profetiza você se levantando Profetiza você se erguendo Profetiza você prosperando Profetiza a tua cura Profetiza a tua libertação Profetiza a tua restauração Abençoa o teu casamento A tua vida sentimental O teu relacionamento Abençoa agora E diga meu Deus Me dê sabedoria Me dê capacidade Me dê fortalecimento Renova a minha fé Renova a minha vida Vai tocando em nome de Jesus Meu Pai E vai abençoando Essa pessoa Em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Eu me dirijo agora A uma pessoa Que já faz Mais de Quinze dias Que você anda muito triste É muito forte Preste muita atenção Agora Não fique agora Desapercebido Porque Deus Manda falar agora E libertar Agora uma pessoa Que já faz mais de Quinze dias Anda muito triste É uma tristeza Tão profunda Que há momentos Que você pensa Que está depressivo Depressiva Deus fala comigo agora Para libertar Uma pessoa Que já faz Mais de Quinze dias Um espírito De Ansiedade Se aproximou De você E não saiu De perto De você E isso Já faz Mais de Quinze dias E Deus Manda te Libertar Deus Me deu Autoridade Você Anda Desanimado Desanimada Você Já foi Uma pessoa De muita Fé De muito Ânimo Mas hoje Está fazendo Quinze dias No mínimo Que você Anda muito Triste Você Anda Muito Angustiado Uma aflição Um mau Pressentimento Tomou de Conta De você E você Já não sabe Mais o que Fazer Não há Remédio Que te Cure Que te Sare Porque você Já fez De tudo Mas a Angústia É tão Forte Que há Momentos Que você Chega A pensar Que está Com a Depressão Profunda E Deus E Deus Manda Te libertar Nessa Noite Agora São Dezoito Dezoito Horas E cinquenta E nove Minutos Agora São Dezoito Horas E cinquenta E nove Minutos E você Anda Muito Triste Uma Angústia Tomou De Conta De Você E Essa Tristeza Começou Logo Em seguida Que você Fez Cálculos E Acabou Percebendo Que estava Com Muitas Dívidas Enfrentando Muitas Dívidas E o Meu Deus Manda Te Libertar Dessa Angústia E eu Falo Agora Eu Abro A Minha Boca E eu Ordeno Uma Palavra De Libertação E eu Me Dirijo Ao Espírito Depressivo Espírito Depressivo Que é o Mesmo Que Angústia E Dô Na Alma Essa Pessoa Ela Tenta Se Levantar Ela Tenta Se Erguer Mas Você Espírito Mal Você Está Destruindo Com a Vida Dessa Pessoa Você Está Causando Muitos Danos Na Vida Dessa Pessoa Ela Vive Triste E Não era Para ela Viver Assim Ela Vive Sem Ânimo De Viver Era Para ela Estar Prosperando Crescendo Adquirindo Conquistando Muito Vivendo Uma Vida Maravilhosa Mas Você Espírito Mal Entrou Na Vida Dessa Pessoa E A Vida Dela É Uma Verdadeira Perturbação Ultimamente E Eu Não Vou Te Pedir Espírito Mal Eu Vou Te Mandar Porque Pedir Nós Pedimos A Deus Ao Mal Nós Ordenamos E Eu Ordeno Aonde A Minha Voz Ungida Entra Agora Aonde A Minha Voz De Muita Fé Entrar Agora Se Houver Tristeza Em Um Coração Vai Ser Derramado Alegria Se Houver Desânimo Vai Ser Derramado Bom Ânimo Se Houver Enfraquecimento Fraqueza Vai Ser Derramado Fortalecimento Porque Eu Me Dirijo Agora Ao Causador De Todos Os Danos Maus Na Sua Vida Ao Causador De Tudo Que Está Dando Errado Na Tua Vida Você É Uma Pessoa Que Era Para Ter Muita Fartura E Hoje Deus Me Diz Que Você Está Sem Nada E Nem Sabe O que Vai Fazer Para Ter Uma Ceia De Natal Decente Comprar Comprar Roupa Nova De Final De Ano E Dar Presente A Pessoas Amadas Deus Me Mostra Você Com A Vida Totalmente Despedaçada Desculpa Falar Mas É O Que Deus Está Me Falando Sobre Você Deus Me Mostra Uma Pessoa Que Está Com A Vida Destruída Deus Me Mostra Uma Pessoa Que A Vida Está Em Pedaços É Tantos Problemas Que Você Nem Sabe O Tanto Que São E Você Ainda Não Tinha Encontrado Um Homem De Deus De Fé E Hoje Você Encontrou Deus Me Mostra Uma Pessoa Que Estava Procurando Um Profeta Verdadeiro Para Lhe Abençoar É Isso Mesmo Na Verdade Deus Me Mostra Um Homem E Uma Mulher Que Estava Procurando Um Profeta Verdadeiro Para Profetizar Na Sua Vida E Graças A Deus Você Me Encontrou Toda Honra E Toda Glória Sejam Dadas Ao Senhor Jesus Que É Digno De Toda Honra E Toda Glória Mas Deus Me Mostrou Uma Pessoa Que Estava Procurando Um Verdadeiro Homem De Deus Para Profetizar A Sua Vitória E Eu Quero Que Você Me Escute Agora Se Eu Sou Um Homem De Deus Verdadeiro Preste Atenção Se A Sua Vida Não Mudar Se Não Entrar Dinheiro Para Você Dentro De Poucos Minutos Ou No Máximo Até Amanhã Se Não Entrar Dinheiro Para Você É Porque Eu Não Sou Um Profeta Verdadeiro Se A dor Que Você Está Sentindo No Corpo Não Sair Quando Eu Orar Forte Daqui A Pouco Se Se A Dor Não Sair Você Vai Pegar A Garrafa Com Água E O Copo Também Com Água Se A Dor Não Sair É Porque Eu Nunca Fui Um Homem Verdadeiro De Deus Preste Preste Muita Atenção Nas Minhas Palavras Porque Essa Não É A Última Live Que Eu Estou Fazendo Eu Não Vou Me Esconder Pelo Contrário Aqui No Canal Oração Da Fé Tem Transmissão Ao Vivo Essa Oração Está Sendo Feita Agora Ao Vivo Agora São 19 Horas E 6 Minutos São Paulo Capital Ao Fundo Preste Atenção Se Quando Eu Ora Forte Você Que Está Desanimado Se Você Não Se Animar Você Que Está Triste Se Você Não Se Alegrar É Porque Eu Nunca Fui Um Profeta Verdadeiro Grave Que Eu Estou Te Falando Eu Sou Uma Faça Eu Sou Uma Mentira Eu Sou Profeta Falso Se Quando Se Quando Eu Determinar O Teu Milagre Não Acontecer É Porque Eu Não Tenho A Unção Do Espírito De Deus Mas Se Acontecer Você Vai Glorificar A Deus Você Vai Exaltar A Deus Juntamente Comigo Nós Iremos Glorificar O Nome Do Senhor Porque Nesse Momento Eu Falo Com Uma Pessoa Deus Me Leva No Espírito Ao Coração De Uma Pessoa Que Está Sentindo Uma Tristeza Muito Grande Preste Atenção E Me Ajude Orar Por Essa Pessoa Essa Pessoa Não Estava Na Transmissão Mas Quando Eu Falei Ela Entrou Deus Me Leva Ao Coração De Uma Pessoa Que Está Muito Triste Porque Muitas Coisas Ruins Têm Acontecido Com Essa Pessoa E Deus Remove Essa Tristeza Do Coração Dessa Pessoa Agora É Muito Forte Deus Remove Eu Sinto A dor Dessa Pessoa Eu Sinto Desculpa Desculpa Você Que Está Orando Aqui Comigo Desculpa Mas Eu Sinto A dor Dessa Pessoa Eu Sinto Ó Ó Meu Pai Ó Senhor Essa Pessoa Está Passando Pelo Pior Momento Da Sua Vida Meu Pai Por Por favor Por favor Senhor Por favor Por favor Pai Desculpa Você Que está Aqui Assistindo Desculpa Mas Eu Sei O Que É Sofrer Eu Sei O Que Sofrer Eu Eu Estou Aqui Orando Por Você Por Acaso E Porque Eu Já Sofri Muito Eu Poderia Estar Fazendo Outras Coisas Mas Eu Estou Aqui Orando Por Você Porque Eu Já Sofri Muito Nas Mãos Do Mal Já Sofri Muito Eu Já Sofri Muito Nas Mãos Do Mal Eu Já Passei Você Nem Imagina E Deus Me Mostra Uma Pessoa Sofrendo Eu Não Suporto Por Favor Senhor Pelo Menos Meu Pai Diz Para Essa Pessoa Que Vai Mudar A Parte De Hoje Por Favor Meu Pai Diz Para Essa Pessoa Que Pelo Menos A Partir De Hoje Vai Acontecer Algo Bom Com Ela Por Favor Senhor Desculpa Desculpa Mesmo Tá Peço Desculpa Mas Só Sabe Quem A Dor Que Já Teve A Dor Só Te Julga Quem Não Sabe O Que Você Já Passou É Muito Fácil Alguém Apontar O Dedo Pra Você E Te Julgar É Muito Fácil Alguém Apontar O Dedo Pra Você E Falar Por Que Ela Está Nessa Situa Mas Ninguém Estende A Mão Pra Ajudar Só Deus Só Deus Que Está Com Você Só Deus Eu Te Abençoo Eu Eu Profetizo A Tua Vitória Agora Eu Profetizo O Teu Milagre Agora Receba Teu Milagre Receba Teu Milagre Em 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 Nome De Jesus Receba Teu Milagre A Unção Que Deus Me Deu Eu Distribuo Agora Para Quem Precisa A Unção Que Deus Me Deu Eu Distribuo Para Quem Está Desesperado Aflito Para Quem Se Encontra Doente Enfermo Passando Por Graves Problemas Na Vida Senhor Nosso Deus Senhor Nosso Pai Vai Tocando Na Vida Dessa Pessoa Essa Meu Pai Que Está Sofrendo Demais Essa Que Se Encontra Em Uma Dor Muito Forte No Corpo Ela Precisa De Uma Cura Uma Cura Nas Pernas A Trombose Meu Pai Essa Pessoa Sente Uma Fervura No Seu Sangue Nas Pernas E Ela Sente Dores Insuportáveis Eu Consagra Água A Água Pega O Copo Com Água Você Vai Encharcar Os Seus Pés Com Essa Água Copo Com Água A Garrafa Com Água Isso Segure Nas Suas Mãos E Eu Profetizo Seja Consagrada Essa Água Seja Ungida Esta Água Isso Seja Ungida Essa Água Seja Consagrada Essa Água No Poderoso Nome De Jesus Bebe Um Pouco Dessa Água Eu Consagro Também A Minha Água Aqui Em Nome De Jesus E Eu Vou Beber Da Minha Água E Já Não É Mais Uma Simples Água Mas É O Poder De Deus É A Glória De Deus E Eu Profetizo Muita Fartura Entrando Na Tua Vida Eu Declaro Muita Prosperidade Entrando Pra Você Muita Fartura Entrando Pra Você Muita Prosperidade Você Vai Se Tornar Rico Usando O Poder Maravilhoso Da Fé Você Vai Ficar Rico Você Que Acredita Você Que Crê Você Vai Possuir Muito Você Vai Ter Sobrando Muita Fartura Muita Abundância E Prosperidade Pela Fé Se Você Está Desempregado Deus Vai Abrir Uma Porta Pra Você Trabalhar Por Conta Própria Você Vai Deixar De Ser Calda E Vai Se Tornar Cabeça É Bíblico A Obra Que Deus Fez Na Vida De Isaac Tornando Ele Um Homem Muito Rico Porque Ele Acreditou Em Deus Deus Derrama Agora A Benção De Isaac Sobre A Tua Vida Se Você Acredita A Benção De Isaac Na Tua Vida Pra Você Prosperar Pra Você Crescer Muito Pra Você Dar Volta Por Cima Você Vai Se Tornar Rico Você Vai Ser A Pessoa Mais Rica Da Tua Família A Pessoa Mais Rica Da Tua Região Da Tua Cidade Porque Deus Vai Te Prosperar Basta Acreditar A Dúvida É Que Atrapalha A Fé É Que Traz A Certeza Então Em Nome De Jesus Eu Profetizo Você Vai Prosperar Você Vai Crescer Economicamente Falando Você Vai Prosperar Abundantemente O Crescimento Financeiro Te Alcança Agora Eu Profetizo Você Com as Mãos Cheias De Dinheiro De Notas Altas Eu Profetizo A Tua Conta Bancária Com Milhares De Reais Eu Profetizo Que Antes Do Natal Vai Entrar Muito Dinheiro Nas Tuas Mãos Se Eu Sou Homem De Deus Vai Entrar Dinheiro Para Você Certa Feita A Viúva De Sarep Estava Precisando De Dinheiro E Deus Mandou Um Profeta Verdadeiro E Ela E Ela Recebeu O Socorro Financeiro E O Homem De Deus Falou Para Ela Paga Tua Conta Com Dinheiro E O Que Sobrar É Para Você E Seus Filhos Viverem Viverem Comer Do Melhor Eu Eu Profetizo A Tua Geladeira Cheia Cheia Do Melhor Eu Profetizo A Tua Geladeira Cheia De Fartura De Abundância E Prosperidade Eu Profetizo A Tua Geladeira Com O Melhor No Poderoso Nome Do Senhor Do Universo O Senhor De Davi De Abraão De Isaac De Jacó Eu Profetizo Você Comprando Um Carro Novo Isso Mesmo Ah Mas Eu Não Sei Dirigir Homem De Deus Mas Alguém Vai Dirigir Ou Você Vai Ter Que Aprender Você Vai Tirar Carta Eu Profetizo Aqui Na Vida De Um Casal Comprando Uma Linda Chacra Exatamente Eu Profetizo Você Comprando Uma Casa No Campo Pra Você Passar O Final De Semana Eu Profetizo Você Comprando Uma Linda Casa No Campo Pra Você Passar O Final De Semana Exatamente Deus Vai Encher A Sua Conta Bancária De Dinheiro Se Você Acreditar Tudo É Possível Ao Que Crer Quando Jesus Disse Tudo É Possível Ao Que Crer Ele Incluiu Tudo Ele Incluiu Tudo Por Isso Que Ele Falou A Palavra Tudo Se Fosse Parte Daquilo Que Você Precisa Ele Tinha Falado Pela Fé Você Consegue Isso Mas Não Consegue Aquilo Mas Não Ele Falou Pela Fé Tudo É Possível Então Eu Profetizo Deus Enchendo A tua Conta Bancária De Dinheiro Dinheiro Vivo O Gerente Que Viu Sempre A sua Conta Com Poucas Coisas Pouco Dinheiro Ele Vai Se Assustar Porque Ele Vai Ver A sua Conta Bancária Com Muito Dinheiro Ele Vai Ver A sua Conta Bancária Com A Verdadeira Fortuna Porque Você Não Nasceu Pra Passar A Vida Inteira Na Miséria Na Limitação Na Escassez Na Pobreza Na Derrota No Poderoso Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Eu Profetizo Você Com A Conta Bancária Cheia Eu Profetizo Você Comprando Um Carro Novo Eu Profetizo A Sua Vida Econômica E Financeira Sendo Desbloqueada Eu Profetizo Um Grande Desbloqueio Financeiro Na Sua Vida As Portas Financeiras Se Abram Pra Você Agora E Você Vai Crescer Abundantemente Transbordantemente Eu Sei Que o Inimigo Trabalha Pra Você Não Acreditar Porque Porque O Inimigo Quer Ver Você Quer Me Ver Na Miséria Na Amarração Dependendo Dos Outros Trabalhando De sol A sol Trabalhando No dia Pra Comer No outro É Isso Que o Inimigo Quer Mas O Poderoso Nome De Jesus Ele Quer Que Prosperemos Que Cresçamos Então A palavra De Deus Diz Se Quiser Diz E Me Ouvir Diz Comerês O Melhor Dessa Terra Se Quiser Diz E Me Ouvir Diz Comerês O Melhor Dessa Terra Então Prospera Agora A Prosperidade Começa Primeiro Aqui Na Mente A Prosperidade Começa Na Mente E Na Mente Que Começa A Prosperidade Então Eu Profetizo Agora A Sua Mente E Afirme Comigo Também A Sua Mente É Rica A Partir De Agora Afirme Comigo Com Toda Sua Fé A Minha Mente É Uma Mente Rica Eu Tenho A Mente Rica Eu Tenho A Mente Próspera Eu Sou Abundante Eu Sou Transbordante Eu Sou Uma Pessoa Próspera Eu Tenho A Mente Rica Milionária E Eu Vou Vencer Nessa Vida Eu Vou Prosperar Eu Vou Usar O Maravilhoso Poder Da Fé Para Me Tornar Rico Próspero Abundantemente Eu Profetizo Você Comprando Uma Casa Nova Eu Profetizo Você Andando De Carro Novo Eu Profetizo Você Com Muitas Vitórias Receba Agora Receba Do Alto Meu Deus Do Céu Estão Entrando Pessoas Aqui Na Transmissão Que Vão Ficar Ricas Que Vão Prosperar Essa É A Verdade Porque Essa Oração Da Fé Vai Te Prosperar Tem Pessoas Entrando Aqui Na Transmissão Que Vai Crescer Abundantemente Não Tenha Medo De Ser Rico Não Tenha Medo De Ter Dinheiro Ainda Que Você Seja Uma Pessoa Que Nunca Teve Prosperidade Nunca Tocou Em Valores Altos Não Tenha Medo Porque É Deus Deus Que Vai Te Capacitar Então No Poderoso Nome De Jesus Receba Uma Mente Próspera A Mudança Começa Aqui Ó A Mudança Começa Aqui Receba Uma Mente Próspera A Sua Mente É Uma Mente Cheia De Prosperidade Uma Mente Rica Uma Mente Abundante Uma Mente Transbordante E Você Vai Prosperar Por Causa Disso Porém Preste Atenção Agora Eu Preciso Fazer Uma Oração Forte Para Remover O Espírito De Miséria Exatamente Eu Preciso Deixa Eu te Falar Aqui Você Vai Transbordar Para Direita E Para Esquerda Você Vai Transbordar Para Direita E Para Esquerda Você Vai Transbordar Para Direita E Para Esquerda Porque Agora Eu preciso Fazer Uma Oração De Libertação Financeira Olha Para Mim Aqui Agora Olha Bem Nos Meus Olhos E Preste Atenção Se Eu sou Um Profeta Verdadeiro Quando Eu Orar Agora Deus Vai Fazer Você Renovar A tua Fé Para Prosperar E Vencer Na Vida Porque Parece Que Você Parou No Tempo Mas Quando Eu Orar Forte Quando Eu Orar Forte Você Vai Você Vai Se Reanimar Exatamente Quando Eu Orar Forte Agora Eu Me Dirijo Agora E Eu Falo Agora Com Espírito De Miséria Meu Deus Do Céu Eu Me Dirijo Agora E Eu Falo Com Espírito De Miséria Abandona A Vida Dessa Pessoa Agora Espírito De Miséria Vamos Vamos No Nome De Jesus No Nome De Jesus Fogo Fogo Espírito Santo Fogo Do Deus Vivo Eu Falo Com Você Espírito De Miséria Abandona A Vida Dessa Pessoa Agora Abandona A Vida Dessa Pessoa Agora Espírito De Miséria No Poderoso Nome De Jesus Essa Pessoa Não Consegue Crescer Financeiramente Falando Porque Você Se Alojou Você Se Alojou Você Se Alojou Na Mente Dessa Pessoa Então Abandona Agora Espírito Mal Abandona Agora A Vida Desse Homem Dessa Mulher Eu Te Ordeno No Poderoso Nome De Jesus Eu Te Ordeno Espírito Maligno Abandona Abandona Agora Porque O Meu Senhor Declarou Eis Que Vos Dei Autoridade Para Pisar Serpentes E Escorpiões E Nenhum Dano Vos Causará O Inimigo Então Eu Ordeno Agora Espírito Do Mal Que Coloca Miséria Que Coloca Miséria Abandona Agora Abandona Agora Você Entrou Na Vida Dessa Pessoa E Você Não Tem Permitido Essa Pessoa Se Tornar Uma Pessoa Bem Sucedida Uma Pessoa Rica Uma Pessoa Próspera Uma Pessoa Feliz Financeiramente Falando Você Trabalha Para Trazer Só Dívidas Só Fracasso Você Trabalha Contra Essa Pessoa Você Trabalha Para Destruir Com Essa Pessoa Mas Eu Te Ordeno Como Homem De Deus Abandona Agora Abandona No Poderoso O Nome De Jesus Eu Me Dirijo Ao Espírito De Miséria De Pobreza De Fracasso De Derrota Escuta Minha Voz Espírito Maldito Ouça Minha Voz Ungida Pelo Espírito De Deus E Abandona Agora Isso Abandona Agora Eu Não Aceito A Miséria Na Vida Dessa Pessoa Que Crê Eu Não Aceito A Miséria Na Vida Desse Homem Nas Mãos Desse Homem Então Ouça Minha Voz Espírito Mauro Ouça Minha Voz Espírito Miserável Você Tem Amarrado A Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Dá Um Passo Para Frente E Dez Passos Para Trás É Você Que Está Amarrando É Você Que Está Trazendo A Tristeza Para Esse Coração Eu Te Ordeno Solta Solta A Vida Dessa Pessoa Agora Imediatamente Essa Pessoa Já Faz Muito Tempo Que Ela Sabe Que Tem Algo Ruim Na Sua Vida Porque Não Tem Explicação Como Que Tudo Dá Errado Nada Certo E Quando Uma Coisa Dá Certo Mil Coisas Dá Errado Porque Você Está Amarrando A Vida Dessa Pessoa Mas Deus Me Levantou Com Autoridade Aqui No Youtube Deus Me Levantou Com Autoridade Aqui Ao Vivo Para Remover Você Dessa Vida Espírito Maligno Espírito Maldito Você Tem Escravizado A Vida Dessa Família Você Quer Que Essa Pessoa Se Torne Uma Pessoa Terrivelmente Pobre Terrivelmente Na Miséria Você Quer Que Essa Pessoa Vá Morar Embaixo Da Ponte Comer Comida Do Lixo Você Quer Uma Vida Miserável Para Essa Pessoa Você Tem Perturbado A Vida Dessa Pessoa Mas Eu Te Ordeno Espírito Mal Abandona Agora Solta Agora Vamos Nome De Jesus Nome De Jesus Solta Solta A Vida Dessa Pessoa Agora Você Trabalha Na Mente Você Trabalha Nos Pensamentos Você Coloca Dúvidas Você Escraviza Essa Pessoa Mentalmente Você Diz Que Ela Nasceu Para Sofrer Nasceu Para Ser Pobre Nasceu Para Levar Uma Vida Miserável Você Diz Que Não Tem Jeito Que Não Tem Como Ela Prosperar Não Tem Como Ela Crescer Mas Em Nome De Jesus Eu Te Ordeno Você Vai Sair Hoje Da Vida Dessa Pessoa Você Vai Sair Hoje Da Vida Dessa Pessoa No Poderoso Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Abandona Agora Você É Um Espírito Que Tem Colocado Essa Pessoa Em Muitas Situações Constrangedoras Ela Recebe Cobranças Ameaças Ela Vive Recebendo Cobranças Porque Ela Não Tem Como Pagar As Suas Dívidas Ela Leva Uma Vida Totalmente Amarrada Eu Te Ordeno Abandona A Vida Dessa Pessoa E De Todos Seus Familiares Eu Te Ordeno Espírito Mal Você Está Sendo Agora Queimado Pelo Fogo Do Espírito Santo Fogo Do Espírito Santo Começa A Queimar Agora Espírito Miséria Espírito Miséria Falo Com Você Espírito Miserável Escute Minha Voz Solta A Vida Dessa Pessoa Agora Imediatamente Você Trabalha Contra Essa Pessoa Você Trabalha Contra A Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Só Sofre Essa Pessoa Só Tem Dívidas Essa Pessoa Tem Passado Por Muitas Humilhações Financeiras A Vida Financeira Dela Vive Travada Ela Não Sabe O Que Fazer Ultimamente Não Tem Sobrado Dinheiro Para Nada Ela Mal Conseguiu Pagar As Dívidas Mais Urgente E Comprar O Alimento Cotidiano Porque Você Espírito Miséria Se Casa Você Quer Que Essa Pessoa Se Conforme Aceite Essa Vida Miserável Essa Vida De Humilhação Mas Eu Te Ordeno Abandona Agora No Poderoso Nome Jesus A Palavra De Deus Vem Falar Que O Senhor Veio Para Desfazer As Obras Do Maligno E A Obra Do Maligno É Nos Colocar Na Miséria Nos Colocar Na Doença Nos Colocar No Fracasso E A Obra De Jesus Ele Falou Eu Vim Eu Vim Para Que Tenho Vida E Vida Com Abundança E O Inimigo Veio Para Matar Roubar E Destruir Mas Em nome De Jesus Eu Ordeno Inimigo Abandon Abandona Agora Essa Vida Abandona Essa Casa Abandona Essa Família Abandona O Casamento Abandona Saúde Abandona As Finanças Abandona O Coração Abandona Os Pensamentos Abandona Família Abandona A Noite De Sono Vai Embora Insônia Vai Embora Depressão Vai Embora Síndrome Do Pânico Vai Embora Espírito De Confusão Vai Embora Ansiedade Vai Embora Impaciência Vai Embora Todo Mal No Poderoso Nome De Jesus Abandona Essa Vida Abandona Essa Família Abandona A Saúde Dessa Pessoa Abandona A Vida Sentimental Abandona Agora No Poderoso Nome De Jesus Vamos Abandona Agora Eu te Ordeno Espírito Mal Você É Obrigado A Sair Você É Obrigado A Sair Você Que quer Destruir Com Essa Família Destruir Com Esse Casamento Trazer Amante Levar Essa Pessoa A Perturbação As Noitadas A Bebedice Ao Alcoolismo A Drogadição Abandona Agora A Vida Essa Pessoa Que Está Aqui Clamando Juntamente Comigo Clama Comigo Agora Esse Canal É Canal De Oração Da Fé Então Não Estranha Não Estranha O Nosso Modelo De Oração É Porque Deus Nos Levantou Com A Oração Da Fé Então Nós Estamos Libertando Famílias Libertando Casas Libertando Vidas Então Não Estranha Nosso Jeito De Orar É Um Jeito De Orar Com Muita Unção E Com Muita Autoridade Com Muita Fé Então Nós Sobrepomos Agora O Poder Do Mal Usando O Poder Da Fé E O Senhor Declarou Que A Fé É O Escudo Contra Todos Os Dardos Inflamados Do Maligno Então Nós Ordenamos Agora O Espírito Contrário Abandona Essa Vida O Espírito De Miséria O Espírito De Derrota Vai Embora Sai Desse Casamento Sai Dessa Saúde Sai Dessa Família Abandona Agora No Poderoso Nome De Jesus Abandona A mente Dessa Pessoa Os Pensamentos Negativos Você Coloca Pensamentos E Palavras Negativas Para Essa Pessoa Falar Mas A partir De Hoje Ela Vai Pensar Positivo Ela Também Vai Falar Palavras Positivas A partir De Hoje Ela Vai Se Fortalecer A partir De Hoje Ela Vai Se Tornar Uma Pessoa Muito Mais Determinada Muito Mais Corajosa Muito Mais Para Frente Porque Nós Estamos Amarrando Todo Espírito Mal Correntes De Deus Agora Correntes De Deus Agora Para Prender Todo Espírito Maligno E Jogar Nas Profundezas E Jogar Nas Profundezas E Jogar No Abismo No Poderoso Nome De Jesus Eu Me Dirijo A Você Espírito Mal Você Vem Trazendo Muita Tristeza Para O Coração Dessa Pessoa Essa Pessoa Sofre De Dia De Noite Essa Pessoa Vive Uma Verdadeira Tribulação Essa Pessoa Passa Por Muitas Provações Mas Eu Estou Aqui Unindo A Minha Fé Com A Dela Eu Estou Aqui Unindo A Minha Fé Com A Fé Desse Homem Com A Fé Dessa Mulher E E Eu Tenho Tenho Certeza Que A Nossa Fé Uma Vez Unida Vai Derrubar Os Gigantes A Nossa Fé Uma Vez Unida Vai Derrubar As Muralhas Vai Derrubar Os Poderes Contrários Os Adversários Malignos Os Trabalhos Pesados Os Trabalhos Macabros Os Trabalhos De Perturbação Os Trabalhos Que Têm Perturbado Essa Vida No Poderoso O Nome De Jesus A Sua Casa Está Sendo Purificada Uma Limpeza Espiritual Está Acontecendo Agora Dentro Da Tua Casa Aonde Essa Oração Entrar Entra Libertação Entra O Poder De Deus Aonde Essa Oração Entrar Entra O Poder Da Fé Entra A Unção Do Altíssimo E Essa Casa É Liberta Aonde Houver Um Espírito Mal Escondido Dentro Dessa Casa Ele É Encontrado Agora E Ele É Repreendido Meu Pai Envia Anjos Dentro Dessa Casa Envia Um São Dentro Dessa Casa Envia Poder De Deus Dentro Dessa Casa Eu Posso Ver O Senhor Tocando Nessa Vida Tocando Nesse Corpo Tocando Nessa Coluna Tocando Nessas Pernas Tocando No Estômago Tocando No Alto Da Cabeça Eu Posso Ver O Senhor Curando Agora Removendo As Dores Consagrando A Água Abençoando Esse Lá Purificando Esse Lá No Poderoso Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Eu Posso Ver A Mão De Deus Agindo Agora Na Vida De Muitas Pessoas Que Estão Aqui E Todas As Pessoas Que Estão Aqui Vão Se Tornar Ricas Se Continuar Firme Se Continuar Acreditando Se Continuar Na Visão Se Abrir A Mente Se Rejeitar A Miséria Se Odiar A Miséria Se Odiar A Pobreza Se Odiar O Fracasso Rejeitar A Derrota Vai Crescer Vai Prosperar Vai Dar Volta Por Cima Então Ora Forte Ora Com Determinação Ora Agora Com Jesus Eu Já Estou Crescendo Porque Emocionalmente Falando Eu Já Me Sinto Uma Pessoa Renovada Eu Sinto Uma Libertação Acontecendo Eu Sinto Meu Pai Na Minha Mente No Meu Corpo Na Minha Casa Na Minha Vida Depois Que Eu Comecei a Orar Com Esse Profeta Eu Comecei A Me Renovar Eu Comecei A Sentir Agora Uma Força Muito Forte Dentro De Mim Então Em Nome De Jesus Algo Comece A Acontecer Algo Comece A Tocar Na Tua Vida O Poder De Deus Toca Na Tua Vida O Poder De Deus Toca Na Tua Casa O Poder De Deus Toca Na Tua Família Vai Orando Forte Vai Orando Com Determinação Tem Desbloqueio Acontecendo Agora Nesse Horário Agora 19 Horas E 45 Minutos Um Grande E 15 Minutos Que Estamos Orando Uma Hora E 15 Minutos De Oração Então Já Começa A Acontecer Os Milagres Porque Faz Uma Hora E 15 Minutos Que Estamos Orando De Forma Que Não Paramos Um Minuto Estamos Clamando E Vamos Continuar Orando A Noite Inteira Eu Só Paro De Orar Quando Deus Toca Na Tua Vida Eu Só Paro De Orar Quando Eu Só Paro De Orar Quando Você Sentir A Presença Do Espírito Santo Dentro Da Tua Casa Eu Só Paro De Orar Quando Você Perceber Que Tem Anjos De Deus Dentro Da Tua Casa Eu Só Paro De Orar Quando Eu Perceber Que Deus Começou A Te Prosperar Começou A Renovar As Tuas Forças Começou A Devolver O Fortalecimento Espiritual Que Ora Comigo Determina Vitória Determina A Benção Determina A Fartura Determina Prosperidade Diga Bem Forte Agora Com Muita Fé Eu Não Aceito A Pobreza Eu Não Aceito A Miséria Eu Não Aceito As Dívidas Eu Não Aceito Fracasso Eu Não Aceito A Humilhação Eu Não Aceito Viver De Migalhas Eu Não Aceito Viver De Derrota Viver Uma Vida Quero Meu Pai Em Nome De Jesus Entrar No Supermercado E Comprar O Que Eu Quiser O Melhor Colocar No Carrinho Se Olhar O Preço Porque O Senhor É Meu Deus O Senhor É Meu Pai E O Senhor Pode Me Prosperar Então Me Prospera Ora Forte Ora Firme Começa Andar Dentro De Casa Orando Determinando De Preferência De Pés Descalço Vai Orando Pega Pega Pouco De Água Para Consagrar A Água É Uma Benção Jesus Curou Muitas Pessoas Usando A Água E O Homem De Deus O Profeta Jogou Sal Naquela Água Que Estava Improdutiva Mas Ela Passou Ser Uma Água Produtiva Até O Dia De Hoje Depois Que Ele Jogou Sal E Usou O Poder da Fé Então Você Vai Jogar Sal Dentro De Casa E Vai Polificar A Tua Casa Nessa Corrente De Oração Forte Nessa Oração De Libertação Para Limpar A Tua Casa Para Tirar Tudo Que Não Presta De Dentro Da Tua Casa E De Dentro Da Tua Vida Do Teu Corpo Da Tua Mente De Teus Pensamentos De Todas As Áreas Da Tua Vida Seja Das Áreas Físicas Como Das Partes Invisíveis Da Alma Do Espírito Dos Pensamentos Do Coração Do Subconsciente No Poderoso Nome De Jesus Da Mente O Senhor Está Tocando O Senhor Está Fazendo Algo Grande Acontecer Ele Está Enviando Essa Transmissão Halares Que Estão Na Perturbação Halares Que Estão Em Trevas Halares Que Estão Aflitos Halares Que Tem Pessoas Depressivas Deus Está Enviando Essa Oração Halares Onde Há Pessoas Enfermas Pessoas Que Não Tem O Que Comer Para Deus Mandar Uma Benção Mandar Uma Cesta Básica Abençoada Um Livramento Financeiro Deus Está Enviando Essa Transmissão A Pessoas Que Estão Aflitas Desesperadas Sofrendo Com Dores Sofrendo Com Momentos Terríveis Na Vida Passando Por Ansiedade Por Síndrome Do Pânico Por Depressão Deus Está Enviando Essa Oração A Pessoas Que Estão Aflitas Demais Eu Consagro Agora Esse Sal Eu Consagro Essa Água O Que Você Fizer Com Essa Água Será Uma Benção Você Vai Colocar Essa Água Para Beber Você Vai Tomar Ela E O Teu Estômago Será Purificado De Todas As Dores A Bactéria No Estômago Vai Perder As Forças O Vírus No Sangue A Doença Vai Desaparecer Do Teu Corpo Porque Estamos Determinando Estamos Profetizando E O Mal Vai Ter Que Sair A Angústia Vai Ter Que Sair Do Teu Corpo No Nome Do Senhor Jesus Eu Oro Em Favor Dessa Pessoa Que Fez Uma Cirurgia Eu Oro Em Favor Dessa Pessoa Que Está Sofrendo Com Sequelas De Acidente Doméstico Sofreu Derrame Que Sofreu AVC Que Sofreu Problemas Que Paralisaram O Seu Corpo Paralisou De Modo Que Essa Pessoa Falava E Nem Consegue Falar Enxergava E Não Consegue Enxergar Eu Oro Para Que Essa Pessoa Venha Enxergar Eu Oro Para Que Essa Pessoa Venha Falar Eu Oro Para Que Essa Pessoa Venha Andar Coloca O Teu Poder Nas Pessoa Consiga Falar Na Garganta Na Língua Na Boca Em Nome De Jesus Nos Ouvidos Para Ouvir Nos Olhos Para Enxergar No Cérebro Para Que Essa Pessoa Meu Pai Se Tornou Uma Pessoa Abençoada Essa Pessoa Ultimamente Começou A Esquecer Tudo Essa Pessoa Ultimamente Começou A Ficar Com A Memória Curta Então Em Nome De Jesus Eu Profetizo Que Ela Vai Ter Uma Memória Como De Uma Criança Ela Vai Lembrar De Tudo Ela Vai Receber Agora Um Novo Corpo Uma Nova Alma Um Novo Coração No Nome De Jesus Pela Fé Algo Grande Aconteça Na Tua Vida Algo Grande Aconteça Na Tua Família Algo Grande Aconteça Nas Tuas Finanças Você Venha Crescendo Você Venha Prosperando Você Venha Saindo Dessa Situa No Nome Do Senhor Jesus No Nome Do Senhor Jesus Você Recebe Agora Vitória Você Recebe Agora A Benção Você Recebe Agora A Unção Nessa Água A Unção Nesse Sal E O que Você Fizer Com Esse Sal Vai Ser Uma Benção O que Você Fizer Com Esse Sal Vai Ser Para Curar Vai Ser Para Transformar Vai Ser Para Trazer Saúde Assim Como Sal Muitas Águas Vai Purificar A Tua Casa Vai Purificar Também O Teu Corpo Teu Estômago Em Nome De Jesus Eu Profetizo Vitória Na Tua Vida Eu Profetizo Milagre Na Tua Vida Eu Profetizo Benção Na Tua Vida Eu Profetizo Você Se Se Erguendo Eu Profetizo Você Prosperando Eu Profetizo Você Comprando Um Carro Novo Eu Profetizo Você Andando Um Carro Novo Eu Profetizo Uma Chave De Um Carro Novo Na Tua Mão Eu Profetizo Você Com Essa Chave De Um Carro Novo Na Tua Mão Uma Prosperidade De Deu Na Tua Mão Eu Profetizo Você Comprando Uma Casa Nova Eu Profetizo Você Comprando A Casa Dos Sonhos Na Cidade E Comprando Também Uma Chacra Abençoada Na Beira De Um Rio Pra Você Ter Momentos De Paz Pra Você Ter Momento De Tranquilidade Pra Você Ficar Lá Na Natureza No Final De Semana Esfriando A Cabeça Limpando O Coração De Tudo Que É Problemas De Tudo Que Acontece Na Cidade Grande Então Em nome De Jesus Vai Prosperando Vai Crescendo Abundantemente Eu Profetizo Você Com Muita Fartura Com Muita Prosperidade Não Adianta O Inimigo Tentar Impedir Porque Eu Vou Orar A Noite Inteira Em Teu Favor Eu Vou Orar A Madrugada Inteira Em Teu Favor Em Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Receba Tua Vitória Receba Causa Na Justiça Receba Confirmação Que Vem De Deus Receba Confirmação Que Vem Do Alto Receba A Benção Que Vem De Deus Não Adianta O Inimigo Tentar Impedir Eu Vou Orar Mais De 24 Horas Por Você Você Nem Vai Estar Aqui Na Transmissão Você Nem Vai Estar Aqui Mas Vou Estar Orando Por Você Porque Você Está Colocando O Nome Aqui Você Está Participando Você Está Dando Like E O Teu Nome Está Ficando Registrado Aqui Está Ficando Registrado A Tua Participação Então Eu Profetizo Você Crescendo Você Prosperando Libertação Chegando Na Tua Vida Milagre Conquista Benção Sem Medidas Coisas Fortes Coisas Extraordinárias Milagres Que Vem Acontecer Do Nada Dinheiro Que Vem Entrar Para Você Do Nada Que Você Descubra Que Tem Uma Fortuna No Banco Que Você Descubra Que É Herdeiro De Uma Grande Fortuna Que Você Descubra Que Tem Um Dinheiro Alto Em nome De Jesus Tudo É Possível Que Crer E Quando A Unção Chega Na Vida De Uma Pessoa Quando A Unção Chega Na Vida De Um Homem Na Vida De Uma Mulher Até O Que Era Para Dar Errado Dar Certo Até O Que Era Para Ficar Parado Começa A se Movimentar Então Em nome De Jesus Eu Declaro Eu Declaro Entrando Prosperidade Para Você Eu De Fartura Cheia De Prosperidade Eu Profetizo Você Tendo O Melhor Natal Da Tua História De Vida Eu Profetizo Que O Teu Natal Será O Natal Mais Abençoado O Natal Mais Rico O O O O Você Terá Mais Dinheiro Para Colocar Uma Mesa Farta Você Não Vai Pedir Para Ninguém Ajudar Porque Você Vai Colocar Sozinho Que Você Vai Ter Dinheiro Sobrando Você Vai Colocar Uma Linda Maravilhosa Mesa Farta Vai Convidar As Pessoas Que Você Ama Para Participar De Uma Linda Mesa De Natal Uma Linda Mesa De Final De Ano Com O Melhor Você Vai No Supermercado Não Vai Nem Presca Você Vai Ter Tanto Dinheiro Que Você Não Vai Nem Olhar Os Valores Você Vai Pegar O Melhor Lá No Mercado Você Vai Sair Com Carrinho Cheio No Nome Do Senhor Jesus Eu Declaro No Nome Do Senhor Jesus Eu Profetizo A Tua Cura A Tua Libertação A Tua Restauração Eu Abençoo A Tua Saúde Eu Abençoo A Tua Mente Eu Abençoo Teus Pensamentos Eu Abençoo A Tua Vida Sentimental Eu Abençoo Teu Casamento Eu Abençoo Tudo Na Tua Vida Eu Profetizo Você Crescendo Eu Profetizo Você Dando a Volta Por Cima Eu Profetizo Você Vencendo Sem Depender De Ninguém Dependendo Só De Deus Eu Profetizo Você Prosperando Sem Depender De Ninguém Dependendo Só De Deus Deus Que Vai Colocar As Pessoas Certas No Momento Certo No Teu Caminho As Conexões Certas Para Você Prosperar As Conexões Certas Para Você Fechar Grandes Negócios Para Você Empreender Para Você Investir Tudo Vai Chegar Nas Tuas Mãos Porque É Deus Que Vai Chegar Nas Tuas Mãos A Unção De Poder De Prosperar De Crescer E Se Tornar Muito Rico Muito Próspero Eu Declaro Em nome De Jesus Pela Fé Você Vai Crescer Pela Fé Você Vai Prosperar Pela Fé Você Vai Sair Dessa Situação Pela Fé Você Vai Chegar Muito Longe Na Vida Pela Fé Você Vai Prosperar Demais Em nome De Jesus Eu Estou Aqui Ao Vivo Agora Clamando São 7 Horas Da Noite E 56 Minutos Vai Chegar Uma Hora e Meia De Oração Sem Parar E Eu Vou Orar A Noite Inteira Por Você Porque Deus Não Me Colocou Aqui Para Brincar De Orar Deus Não Me Colocou Aqui Para Brincar De Ser Profeta Para Brincar De Fazer Oração Não Deus Me Colocou Aqui Para Libertar Pessoas Para Libertar Vidas Deus Me Colocou Aqui Para Que Ele Venha Tocar Na Tua Vida Te Libertar De Todo Mal Te Libertar Da Do Do Sofrimento Te Libertar Da Ansiedade Te Libertar Da Angústia Dos Maus Pressentimentos Tristeza Do Desânimo Que Quer Colocar Você Para Baixo Que Quer Jogar Você Para Baixo Que Quer Puxar Você Para Trás Então Em nome De Jesus As Maldições Estão Sendo Quebradas As Feitiçarias Estão Sendo Desfeitas Em nome De Jesus Os Trabalhos Macabros Os Trabalhos De Bruxaria Estão Sendo Desfeitos Agora Em nome De Jesus Tem Algo Grande Acontecendo Aonde A minha Voz Entrar Entra Libertação Aonde A minha Voz Entrar Entra Milagre Aonde A minha Voz Ungida Entrar Ungida Pelo Espírito De Deus Em nome de Jesus Aonde A minha Voz Entrar A insônia Vai Embora Vai Ter Pessoas Dormindo Bem Essa Noite Aonde A minha Voz Entrar A Perturbação Vai Embora A Tristeza Vai Embora O Peso A Dor Do Passado Trauma Do Passado Vai Embora Em nome De Jesus Em nome De Jesus Tem Algo Acontecendo Eu Sinto Que Tem Algo Acontecendo Na Tua Vida Eu Sinto Que Tem Algo De Deus Chegando Na Tua Casa Eu Sinto Que Tem Algo Forte De Deus Acontecendo Dentro Da Tua Casa Eu Posso Enxergar Pela Fé Que Tem Anjos De Deus Entrando Na Tua Casa Libertando A Tua Casa Removendo Espírito De Miséria Removendo Espírito Insônia Removendo A Tristeza Removendo A Angústia Removendo A Depressão Eu Sinto Que Há Um Poder De Deus Entrando Agora Dentro Da Tua Casa E Você Recebe Alegria Você Recebe Um São Porque A Minha Voz É Como Voz De Fogo A Minha Voz É Ungida Pelo Espírito Santo E Minha Voz É Como Voz De Um São De Fogo E Vai Entrando Entrando A Tua Casa Queimando Tudo Que Não Presta Vai Queimando A Tristeza Vai Queimando A Depressão Vai Queimando Desânimo Vai Queimando Toda Dor No Coração Em nome de Jesus Eu Posso Sentir A Glória De Deus Agora Eu Posso Sentir O Poder De Deus Tocando Na Tua Vida Tirando De Você Todo Trauma Toda Dor Toda Solidão Toda Aflição Toda Frustração Você Sente Agora O Poder Do Altíssimo Envolvendo A Tua Casa Envolvendo A Tua Vida Envolvendo Cada Familiar Envolvendo Agora Cada Repartição Da Tua Casa E Eu Posso Sentir O Viço Saindo Da Tua Casa O Alcoolismo Tabagismo A Drogadição Tudo Que Não Presta Desaparecendo Para Muito Longe Da Tua Casa Para Muito Longe Da Tua Vida Então Em nome De Jesus Meu Pai De Vida Em Vida De Pessoa Vai Tocando Na Mente Vai Tocando Nos Pensamentos Toca Nas Pernas Cansadas Nos Braços Desfalecidos Nos Ombros Que Sente Um Peso Forte Meu Deus Toca Nessa Coluna Que Está Atrofiada Paralisada Em Nome De Jesus Toca No Nervo Ciático Meu Pai Toca No Útero Toca No Estômago Nas Articulações Nos Músculos No Tecido Inferior No Tecido Superior No Tecido Central Da Pele Arranca Essas Feridas Essas Escamações A Queda De Cabelo Problema Nas Unhas A Infecção Meu Pai A Bactéria O Fungo Em Nome De Jesus A Doença Na Sola Dos Pés Na Planta Dos Pés Nos Dedos Em Nome De Jesus Vai Tocando Meu Pai Liberta Essa Pessoa Da Doença Do Coração A Doença Nos Rins No Fígado Na Bexiga No Pâncreas Em Nome De Jesus Meu Pai Vai Tocando Com Poder Vai Tocando Com Autoridade Eu Posso Sentir Que O Senhor Está Fazendo Uma Obra Muito Forte Uma Obra Muito Grande Tem Anjos Entrando Dentro Da Casa Dessa Pessoa Agora Tem Anjos De Deus Com Muitas Bênçãos Assim Como Foi Com Jacó Que Os Anjos Desciam E Os Anjos Subiam Que Seja Na Casa Dessa Pessoa Agora Os Anjos Viam Descer Subir Com Muitas Bênçãos Para Dentro Dessa Casa Essa Casa Se Torne Uma Casa Abençoada Uma Casa Iluminada Uma Casa Cheia Do Teu Poder Uma Casa Cheia Do Teu Louvor Uma Casa Sem Perturbação Uma Casa Sem Depressão Uma Casa Sem Angústia Uma Casa Sem Medo Uma Casa Meu Deus Onde Aconteça Coisas Extraordinárias Uma Casa Onde Aconteça Coisas Boas Uma Casa Onde Aconteça Milagres Uma Casa Onde Aconteça Coisas Maravilhosas Mas Para Isso Acontecer É Necessário O Senhor Tocar Então Toca Nessa Casa Toca Nessa Vida Nessa Mente Nesses Pensamentos Alegra Essa Pessoa Que Está Triste Anima Essa Pessoa Que Está Desanimada Cura Essa Pessoa Que Está Doente Vai Tocando Meu Pai De Uma Maneira Poderosa De Uma Maneira Gloriosa E Especial Para Que O Senhor Se Manifeste Dentro Desse Lá Dessa Pessoa Que Ora Comigo Essa Pessoa Que Está Apresentando Meu Deus A Sua Vida Apresentando Seus Sonhos Coloca Tudo Agora Nas Mãos Do Senhor Coloca A Tua Causa Os Teus Sonhos Teus Medos As Tuas Preocupações Coloca Tudo Nas Mãos Do Senhor Confia Nele O Salmo 37 Vem Declarar Entrega Ao Senhor O Teu Caminho A Tua Vida Confia Nele Que O Mais Ele Fará Então Ele Vai Fazer O Mais O Que É O Mais É Aquilo Que Nós Não Podemos Fazer O Mais É Aquilo Que Está Além Das Nossas Condições Das Nossas Forças Aí Entra O Senhor E Vem Fazendo Vem Fazendo A Tua Vida Sentimental Se Tornar Uma Benção O Teu Casamento Teu Relacionamento A Tua Saúde A Tua Vida Financeira Uma Porta De Emprego Abençoada Que Talvez Você Está Muito Tempo Desempregado Talvez Há Muito Tempo Precisando De Uma Vitória Mas O Senhor Vai Abençoando O Senhor Vai Tocando O Senhor Vai Transformando O Senhor Vai Tocando Na Tua Vida O Senhor Vai Tocando Na Tua Casa O Senhor Vai Tocando Na Tua Família Eu Sinto Algo Grande Acontecendo Um Grande Desbloqueio Acontecendo Na Tua Vida Financeira Você Vai Comprar Sim O Carro Novo A Tua Casa Nova A Tua Casa No Campo A Tua Chacra Você Vai A partir De Agora Ter Uma Vida Abençoada As Portas Irão Se Abrir Eu Sei O A Qual Ela Se Encontra Igual Salmo 40 Declara Pessoas Que Se Encontravam No Tremendal De Lama No Fundo Do Poço Mas Que Deus Ouviu O Avor Do Nosso Clamou Eu Estou Te Abençoando Eu Estou Profetizando Receba Vitória Receba Milagre Receba Ajuda Do Alto Receba Abenção Receba Agora Uma Benção Tremenda Na Tua Vida Uma Cura Uma Ser Na Tua Vida Em Nome De Jesus Algo Grande Algo Que Venha Restaurar Algo Que Venha Transformar Enquanto Você Coloca O Celular Dentro Da Sua Casa Aumenta O Volume E Toca Nos Objetos Com Celular Isso Não Tenha Medo De Fazer Isso Toca Com Celular Toca Na Cama Para Libertar Da Insônia Toca Na Cama Para Libertar Das Brigas O Casal Toca Para Você Se Libertar De Todo Pesadelo Toca Lá Na Geladeira Para Ter Muita Prosperidade Muita Fartura Abundante Transbordante Toca Na Porta De Casa Abençoa A Tua Casa Liberta A Tua Casa Aproveita Agora Homem De Deus Mulher De Deus Através Dessa Oração Poderosa Não É Toda Hora Que Você Encontra Uma Oração Forte Como Essa Então Aproveita Agora Liberta A Tua Vida Liberta A Tua Casa Liberta O Teu Lar A Tua Família De Tudo Que Não Presta Porque O Mal Que Estiver Escondido No Teto No Piso Nas Paredes Nas Gavetas Na Cama No Colchão Entra Cama E Colchão Na Geladeira No Banheiro Quantas São As Pessoas Que Sofrem Acidentes No Banheiro Quantas Pessoas Que Sofrem Acidentes Minha Casa Eu Não Aceito O Mal Dentro Do Meu Lar O Mal Tem Que Desaparecer Diga Meu Deus Estou Clamando Juntamente Com Profeta Da Libertação Com Profeta Da Prosperidade Eu Estou Unindo A Minha Fé Com A Dele Eu Estou Expulsando Todo O mal De Dentro Da Minha Casa De Dentro Da Minha Saúde Da Minha Mente Dos Meus Pensamentos No Nome Do Senhor Jesus Meu Pai De Vida Em Vida De Pessoa Em Pessoa De Lá Em Lá De Casa Em Casa De Coração Em Coração De Pensamento Em Pensamentos Meu Pai Faz Uma Hora E Quarenta Minutos Que Nós Estamos Orando Sem Parar Então Meu Deus Essa Oração Tem Que Trazer Um Resultado Essa Oração Tem Que Acontecer Alguma Coisa Nessa Oração Meu Algo Que Venha Mudar Verdadeiramente A Vida Dessa Pessoa Que Ela Receba Muitas Chaves Na Sua Mão Chave Do Carro Novo Chave Da Casa Nova Chave Meu Pai De Um Grande Empreendimento Na Cidade No Centro Da Cidade No Shopping Seja Onde For Para Que Ela Abra Sua Loja Por Conta Própria E Se Essa Pessoa Já Trabalha Por Conta Pai Clientes Que Ela Nem Consiga Atender Ela Tem Que Colocar Funcionários Para Ajudar Então Em Nome De Jesus Eu Declaro Receba Do Alto Receba Um São Receba Através Da Fé A Oração Da Fé A Bíblia Dizem Tiago Que A Oração Da Fé Ela É Ouvida Por Deus Então Nós Estamos Clamando Agora Receba Do Alto Receba Vitória Deus Está Tocando Não Desanima Vamos Orar A Noite Inteira Vamos Orar Sem Parar Vamos Orar A Noite Inteira Não Podemos Parar A Oração Tem Que Trazer Resultado Há Muitas Pessoas Que Não Recebem Porque Para De Orar Há Muitas Pessoas Que Não Recebem Porque Ora Pouco A Bíblia Diz Que Nós Devemos Orar Sem Cessar Então Vamos Orar Agora Para Tem Que Sair Do Nosso Corpo Do Coração Da Alma Do Espírito Das Mais Profundezas Da Alma Todo Mal Tem Que Sair Agora Em Nome De Jesus Então Ora Forte Abençoa Tua Casa Abençoa Tua Vida Abençoa Os Teus Sonhos Diga Eu Vou Vencer Eu Vou Prosperar Eu Vou Realizar Os Meus Sonhos Eu Vou Ser Uma Pessoa Feliz Na Sou Uma Pessoa Feliz Profissionalmente Falando Espiritualmente Falando Diga Eu Não Aceito Mais Viver Uma Vida Amarrada Uma Vida Sufocante Uma Vida De Agonia Diga Eu Não Aceito A Partir De Agora Minha Vida Tem Que Mudar A Minha Vida Tem Que Mudar Em Nome De Jesus Diga Porque Eu Não Aceito Mais Eu Não Aceito Essa Vida Amarrada Essa Vida Vamos Unir A Nossa Fé Porque Algo Grande Está Acontecendo Algo Forte Está Chegando Para Você Algo Grande Está Chegando Para Você Toma Posse Em nome De Jesus Toma Posse Da Tua Vitória Toma Posse Do Milagre Toma Posse Da Tua Benção Toma Posse Da Tua Vitória Toma Posse Da Luz De Deus No Teu Lar Toma Posse Agora Isso Determina Vamos Santo Fogo Da Presença De Deus Então Vamos Continuar Orando Vamos Continuar Aclamando Eu Ordeno Que Todo Mal Desapareça Da Tua Vida Todo Mal Desapareça Da Tua Casa Todo Mal Desapareça Da Tua Família Do Teu Corpo Que Tudo Que Não Presta Desapareça Em nome De Jesus Você Vai Prosperar Você Vai Voltar A Ter Loja Você Vai Crescer Você Vai Ter Melhor Dessa Terra Você Vai Ver Que A Partir De Agora Deus Está Restituindo Tudo Que Você Perdeu Deus Manda Dizer Está Acontecendo Grande Restituição De Deus Na Tua Vida Restituição Por Meio Da Fé Então Crê Somente Profetiza Tua Vitória Profetiza Teu Milagre Deus Não Te Trouxe Aqui Nessa Transmissão Por Acaso Ele Te Trouxe Nessa Transmissão Porque Ele Vai Te Libertar Ele Vai Te Libertar Agora Eu Me Dirijo Ao Espírito Maligno Espírito Maldito Você Tem Escravizado A Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Tem Sofrido Maus Bocado Essa Pessoa Tem Passado Mal Ela Vive Atormentada Escuta Minha Voz De Homem De Deus E Abandona Espírito Maldito A Vida Dessa Pessoa Espírito De Morte Você Tem Verdadeiramente Feito O Que O Sonho Dessa Pessoa Viesse Morrer Abandona Agora Escuta Minha Voz E Abandona Agora Porque Se Essa Pessoa Ela Não Acredita Que Tem Autoridade Para Te Reprender Então Eu Acredito E Eu Tenho De Fato Essa Autoridade E Eu Te Repreendo Espírito Mal Abandona Agora Vamos Escute A Minha Voz Escute A Minha Voz Escute Minha Voz Você Está Escondido Lá No Canto Da Parede E Essa Pessoa Todas As Vezes Que Ela Olha Para Esse Canto De Parede Ela Sente Que Tem Algo Estranho Ela Sente Arrepios Quando Olha Para Esse Determinado Lugar É Você Espírito Mal Que Está Aí E Deus Já Me Revelou Deus Já Me Mostrou Você Espírito Maligno Deus Já Me Revelou Onde Você Está E Eu Te Ordeno Eu Te Ordeno Você Sabe Que Eu Não Estou Só Espírito Mal Você Sabe Que Há Milhares De Anjos Aqui Comigo Agora Porque Eu Sou Profeta De Deus E E o Profeta A Visão Espiritual Lá Daquele Moço Em Reis Ele Viu Milhares De Anjos E Eu Não Estou Só Nessa Batalha Eu Não Estou Só Nessa Batalha Você Fez Do Canto Dessa Parede Nesse Quarto A Sua Morada Espírito Maligno Espírito Maldito E O Fato De Você Estar Dentro Dessa Casa Tem Causado Muito Sofrimento Dentro Dessa Casa Porque Moram Pessoas Boas Nessa Casa Porém Você Não É Bom Você É Mal E Deus Me Revelou Você Escondido Aí Todas As Vezes Que Essa Pessoa Passa Nesse Canto Aí Ela Sente Arrepios Fortes Eu Eu Te Ordeno Espírito Maligno Abandona O Lá Dessa Pessoa Agora Cai Por Terra No Poderoso Nome De Jesus Cai Por Terra Agora Eu Estou Invocando O Nome Do Meu Deus A Uma Hora E Quarenta E Cinco Minutos Você É Obrigado A Sair Agora Vamos Você Está Aí Causando Misérias Causando Dívidas Causando Muita Insônia E Hoje Você Vai Ter Que Sair Você Causa Doenças Nesse Lá Enfermidades Esse Lá É Um Lá De Sofrimento E É Você Que Está Causando Sofrimento Vamos Espírito Mal Ouça Minha Voz E Começa A Ser Atormentado Agora Começa A Ser Atormentado Agora Espírito Maligno No Poderoso Nome De Jesus Começa A Sair Agora É Você Que Coloca Muito Sofrimento Nessa Casa Essa Casa É Uma Casa Onde Há Muitas Lutas Muitas Dores Essa Casa É Uma Casa Onde Tem Muitas Angústias No Poderoso Nome De Jesus Abandona Agora Espírito De Vício É É Você Que Coloca O Alcoolismo Nessa Casa A Drogadição A Vida Errada A Vida Perturbada Escuta Minha Voz Espírito Mal E Começa A Ser Atormentado Agora Espírito Maldito No Poderoso Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Escute Minha Voz E Abandona Agora Abandona O Corpo Desta Pessoa Abandona Casa Abandona O Lar Dessa Pessoa Essa Pessoa Não Consegue Prosperar Porque Você Está Aí Atormentando Essa Pessoa Não Consegue Prosperar Porque Você Está Aí Atrasando A Vida Dessa Pessoa Vamos Desaparece Agora Desaparece Desse Lá Desaparece Dessa Vida Abandona No Poderoso Nome De Jesus No Poderoso Nome De Jesus Abandona Agora Sai 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 Dos braços Dos ombros Das pernas Você Coloca Muito Cansaço No Corpo Desta Pessoa Essa Pessoa Vive Cansada Aflita É Um Desânimo Infernal É Uma Tristeza Insuportável É Muitos Pensamentos Negativos É Você Coisa Ruim Desaparece Agora Desaparece Agora Eu Te Ordeno Eu Não Estou Pedindo Estou Mandando Eu Te Ordeno Abandona Agora Vamos Abandona Esse Lá Abandona Essa Casa Abandona Essa Vida Abandona Esse Corpo Abandona Essa Mente Abandona Esses Pensamentos Você É Agonia Nessa Alma Nessa Vida Você É A Tristeza Profunda Na Alma Dessa Pessoa Começa A Sair Agora Pois Eu Te Ordeno E Os Anjos De Deus Começam A Te Acorrentar Espírito Mal E Você É Obrigado A Sair Você É Obrigado A Sair Dessa Vida No Poderoso O Nome De Jesus No Poderoso O Nome De Jesus Espírito Depressivo Espírito De Miséria De Dívida Que Amarra Essa Família Esse Lá A Vida Dessa Pessoa Essa Pessoa Gostaria De Comprar Uma Casa Nova E Você Está Amarrando Essa Outra Pessoa Gostaria De Comprar Um Carro Novo E Você Está Amarrando Carro Dos Sonhos Dela Essa Outra Tem Uma Causa Na Justiça E Você Fica Amarrando A Causa Na Justiça Vai Embora Agora Dessa Vida Eu Te Ordeno Vai Embora Agora Dessa Casa Em Nome De Jesus Eu Vou Orar A Noite Inteira Mas O Senhor Meu Pai Vai Fazer Alguma Coisa Por Essa Pessoa Eu Creio Meu Pai Eu Creio Meu Deus Que Eu Estou Distribuindo Bençãos Do Senhor Aqui Nessa Transmissão Por Isso Eu Acredito Meu Pai Alguém Está Sendo Tocado Agora Alguém Está Sendo Impactado Uma Pessoa Está Recebendo Muito Agora Uma Pessoa Meu Pai Está Recebendo Até Transbordar Benção Abundante Benção Transbordante Milagres Fortíssimos Essa Pessoa Vai Contar Um Grandioso Testemunho Em Breve Um Testemunho De Vitória Um Testemunho De Milagres Isso Vai Orando Agora Agora É O Momento De Ora Forte Agora É O Momento De Determinar O Milagre Determinar O Resultado Na Tua Vida Profetiza Agora Diga Eu Creio Na Minha Vitória Eu Creio No Meu Milagre Eu Creio Na Minha Libertação Eu Creio Na Minha Transformação De Vida Eu Creio Que Tudo Vai Mudar Eu Creio No Meu Sucesso Na Diga Eu Creio Em Nome Do Senhor Jesus Diga Eu Creio Em Nome Do Senhor Jesus Presta Atenção Deus Mandou Ler Essa Palavra Aqui Presta Atenção Presta Atenção Porque Deus Mandou Ler Uma Palavra Aqui No Livro De Mateus Capítulo 21 Isso Deus Mandou Ler Uma Palavra Aqui Pra Você Terminar A Transmissão Mateus 21 Diz Assim Mateus 21 Verso 18 Veja Bem O Que Deus Mandou Te Falar Ora De Manhã Voltando Para A Cidade Teve Fome Quem Foi Que Teve Fome Quem Sabe Responder Aqui Nos Comentários Quem Foi A Pessoa Que Teve Fome Aqui Em Mateus Capítulo 21 Verso 18 Quem Foi Que Teve Fome Quem Teve Fome Jesus Jesus Teve Fome E Avistando Uma figueira A beira Do caminho Dela Se Aproximou E Não Encontrou Nada Senão Algumas Folhas E Disse Jamais Cresça Fruto Em Ti Para Sempre E a figueira Murchou Imediatamente Deixa eu lhe Fazer Uma Pergunta Árvore Tem Ouvido Obrigado Rose Árvore Tem Ouvidos Essa é a Pergunta Não Tem Árvore Não Tem Ouvido Mas Qualquer Coisa É Obrigada A Ouvir Quando Você Usa O Poder Da Fé Qualquer Coisa É Obrigado A Te Ouvir A Doença É Obrigada A Te Ouvir Mesmo Que Não Tenha Ouvido O Problema No Casamento Seja O Que For É Obrigada A Te Ouvir Quando Você Usa O Poder Da Fé Jesus Falou Com Uma Figueira E Figueira Não Tem Ouvido Porque Que Ela Ouviu Porque O Maravilhoso Poder Da Fé Pode Trazer Existência A Qualquer Coisa Qualquer Coisa Você Pode Trazer Existência Usando Poder Da Fé É Por Isso Que Eu Profetizo Que Você Vai Se Tornar Rico Usando O Maravilhoso Poder Da Fé Para Que Grandes Oportunidades Surjam No Teu Caminho Pessoas Certas No Momento Certo Irão Aparecer Na Tua Vida E Você Vai Prosperar Muito Veja A Continuação A Figueira Secou Imediatamente E Vendo Isto Os Discípulos Admiraram Se Dizendo Como Muxou Imediatamente A Figueira Jesus Respondendo Disse Na Verdade Vos Digo Que Se Tiver De Fé E Não Duvidades Não Só Fareis O Que Foi Feito A Figueira Mas Também Se A Este Monte Disserdes Move Te E Lança Te No Mar Isso Será Feito Isso Será Feito Por que Que O Senhor Jesus Ele Disse Que Se Eu E Você Tivermos Fé Podemos Até Transportar Uma Montanha De Lugar Por que Que Jesus Já Foi Para Algo Tão Grande É Para Que Eu E Você Não Veamos Nos Paralisar Diante Das Coisas Pequenas Dessa Vida É Para Que Nada Venha Te Parar Porque Se Ele Falou Que Você Pode Mover Até Uma Montanha De Lugar Então Pela Fé Você Pode Mover Esses Problemas Que Estão Na Tua Vida Se Você Acredita Diga Glória Deus E Para Terminar Aqui Ele Disse Mais E Todas As Coisas Tudo O Que Perdiz De Oração Crendo Recebereis Então Veja Que Tudo Que Nós Pedimos Tudo Que Foi Pedido Aqui Nós Já Recebemos Não Queira Ver Para Crer Não É Porque Você Não Está Vendo Aí As Suas Mãos Cheias De Dinheiro Que Quer Dizer Que Elas Não Estão Um Toque De Dedo Em Um Piscar De Olhos A Tua Vida Pode Mudar A Tua História Pode Mudar Eu Quero Te Convidar Para Amanhã Oito Horas Da Manhã Levantar O Maior Clamor Para Tua Semana Ser Uma Semana Muito Próspera Amanhã Oito Horas Da Manhã E Depois As Seis E Meia Da Tarde Presta Atenção Eu Quero Te Pedir Também Que Você Dê Agora O Like Aqui Na Transmissão Para Você Dar O Like As Configurações Mudaram Então Você Tem Que Apertar Nos Três Pontinhos Como Que Você Faz Isso Aqui Rapidamente Vou Te Falar Você Está Na Transmissão Correto Então Você Abra A Transmissão E Aqui Tem Três Pontinhos Em Cima Correto É Só Você Clicar Nos Três Pontinhos E Vai Abrir A Oportunidade Para Você Dar O Like Na Transmissão Então Dá O Teu Like Na Transmissão Por Favor Para Crescer Muito Mais Porque Chegou O Momento Da Oração Forte Chegou O Momento Do Mal Bater E Retirar Do Mal Que Atrapalha Você De Dormir Eu Falo Agora Com Espírito De Insônia Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Deus Me Mostra Uma Pessoa Que Já Faz Muito Tempo Que Não Dorme Direito Se É Você Ora Comigo Agora E Declara Profetiza Que Você Vai Dormir Bem A Partir De Hoje Profetiza Que Hoje Você Vai Dormir Bem Nem Que Você 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 Tema Que Você Você Dormir Você Ligar O Celular Do Lá Da Tua Cama Do Lá Da Tua Rede Onde Você Dorme Seja Onde For E E Colocar Meu Pai Vai Vai Tocando De Vida Em Vida Agora De Pessoa Em Pessoa Que Nós Profetizamos Essa Pessoa Dormindo Bem Essa Pessoa Meu Pai Tendo Uma Noite Tranquila De Sono Eu Vou Orar A Noite Inteira Por Você Se Prepara Porque Deus Vai Te Abençoar Deus Vai Mudar A Tua História Deus Vai Mudar A Tua Vida Aqui Ao Fundo São Paulo Capital Presta Atenção Aqui Ao Fundo São Paulo Capital Isso Aqui Ao Fundo São Paulo Capital Vou Abrir Aqui Isso Aqui Ao Fundo São Paulo Capital Avenida Paulista Ali Atrás Isso Avenida Paulista Eu Já Vou Voltar A Orar Por Você Tá São Paulo Capital Se Você Ouvir Algum Som Fora Do Comum Não Leve A Mal Aqui Está Com a Janela Aberta Agora Tá Bom Eu Já Vou Voltar Para Orar Novamente Já Vou Voltar Para Orar Novamente Enquanto Isso Vai Colocando Teu Pedido De Oração Nos Comentários Vai Orando Também Porque Eu Já Volto Para Fazer Mais Uma Oração Por Você Já Volto Daqui A Pouquinho 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 Pode Pouquinho V goose E Amém. 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 Muito bem. Voltei aqui só para dar uma boa noite. Vocês ficaram aí curtindo um pouquinho aqui de São Paulo capital. Vamos terminar agora e amanhã, oito da manhã, como também às seis e meia da tarde nós iremos novamente clamar forte aqui, tá bom? Pai, muito obrigado por cada pessoa maravilhosa que o Senhor mandou nessa transmissão. Agora nós iremos terminar essa live agora momentaneamente. Oramos por mais de duas horas sem cessar e cremos que o Senhor nos respondeu com grande poder. Eu agradeço por tudo, meu Pai. E amanhã, às oito horas da manhã, para começar a semana bem, nós estaremos clamando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe grandemente. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. 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 Obrigado.